A criançada estava ansiosa para o início das atividades desta manhã no Ginásio do Livar Lavarda. Com a presença dos atletas profissionais do Pato Futsal, o dia marca o início de ações sociais do time e com parceria do Poder Público Municipal. A primeira edição nós queremos fazer pelo menos uma vez por ano, talvez até duas. Essa edição social do Pato Futsal, onde nós conseguimos juntar todo o projeto Pato Futsal, que vai desde os polos sociais, que hoje nós estamos atendendo 400 crianças, para ser exato até agora são 393 crianças. Então nós estamos reunindo todas essas crianças aqui, junto com toda a nossa base, sub-17, sub-18, sub-20 e também o adulto, o time adulto, para passar um dia junto, onde a criança lá do Graalho Azul vai poder interagir, bater uma bola, brincar com o atleta, o Johnny, por exemplo, o adulto com a base, a base com os polos sociais. Aproveitando a oportunidade hoje também, nós vamos fazer a entrega do uniforme novo do 2024 para todos os polos e proporcionar um dia de alegria para essa criançada. Vai ter lanche, vai ter vários brinquedos aí, tobogã, cabelástica. Então é um projeto que está nascendo do Pato Futsal para reunir o projeto, porque eu tenho falado muito isso. Todo mundo vê o Pato Futsal e enxerga apenas cinco jogadores dentro de quadra, buscando títulos. Mas o projeto Pato Futsal é muito maior do que isso. Esses projetos que o Pato participa junto com a prefeitura, acho que é muito importante, essa interação social com a sociedade, principalmente com as crianças, que são o nosso futuro. Então acho que é muito legal. E nesse dia do trabalhador, a gente está aqui de firme e forte, vamos dizer assim, por causa de uma causa muito importante. Então acho que a gente tem que aproveitar esse momento, se colocar no lugar das crianças, crianças das comunidades aí. E estamos aqui para fazer o dia deles um dia feliz. Bom, a atividade de hoje tem a participação muito importante dos pequenos, que já estão devidamente fardados para daqui a pouco fazer parte de toda essa atividade. A gente vai saber deles agora. Está todo mundo preparado já ou não? Sim! Quem é que vai... Todo mundo gosta de um futsal, gosta de bater uma bolinha? Sim! Quem é que vai fazer gol no Johnny daqui a pouquinho? Eu! Eu! Quero ver, hein? Vou estar lá acompanhando. Eu estou! Vocês são de que bairro? A Morada! Gostaram do uniforme? Sim! Logo os brinquedos foram liberados para as crianças. Certamente o feriado foi muito mais alegre para as mais de 400 crianças participantes dos projetos. Ro… Amém? Eu já tenho certeza! Amém! Amém!